Por isso é que nestas coisas, o mal foi mexendo o que estava bem. Quando não havia as questões financeiras que existem hoje. E estas questões financeiras dificultam-me deixar para alterar. Estou-lhe a dizer o porquê de cada uma das situações. Não convença a mim. Estou-lhe a dizer. Não convença a mim. Convença-me. O mal, o mal. Tem que convencer para o porto. O senhor tem que convencer para o porto. Mas eu tenho que convencer para o porto. Fui uma maldade, fui uma atitude anti-autonómica da parte do seu camarada Lourenco de Dias. No momento em que nada justificava do ponto de vista financeiro que o fizesse. E agora, infelizmente, estamos... Vamos à reforma do Estado, que é uma questão que interessa a todos os portugueses. Independentemente de onde vivem Madeira, Açores, continente, é uma reforma que toca a todos. O Partido Socialista, sendo um partido do arco do poder, pode colocar-se de fora deste debate, fora da comissão parlamentar, toda a forma como, e já ainda a questão da reforma do Estado, a forma como ela tem sido conduzida, esta questão tem sido conduzida na sociedade. Qual é a sua opinião? Como é que se sente em toda esta questão? Bom, eu sinto-me muito confortável em relação a toda esta questão. Muito bem. Posso? Posso, Dr. Mulher? Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Ninguém pode tapar a boca a ninguém. Obrigado. Já que eu estive calado ao ovelhos, eu espero... Sim, mas agora fale, é a sua altura, é o seu tempo de dizer. A sua altura, vai encontrar uma explicação para esse boicote do Partido Socialista, com certeza. Até porque, quem ouve atentamente, os colegas de painel falarem sobre o assunto, viram e assistiram a contradições no seu próprio discurso, num espaço tão curtinho de 5 minutos de intervenção. Diga lá, então, qual é a história? Pela boca morra o peixe. Diga lá, qual é a história? Ora, não podemos estar amarrados a este prazo tão curto para o corte de 4 mil milhões de eros. Ora, a reforma do Estado, a comissão que vem, foi criada a comissão eventual para criar o refletir sobre a reforma do Estado, tem um prazo curto para introduzir cortes de 4 mil milhões de eros. É isto que a comissão eventual foi... O resultado do Morano que assinou com a Troika. É este o objetivo. Por isso, há que separar aquilo que é o pensamento político dos diversos partidos, do Partido Socialista, sobre aquilo que deve ser a reforma do Estado. E o objeto desta comissão eventual. Qual é a comissão eventual? Esta comissão eventual que foi criada na Assembleia da República não é para reformar o Estado. É para criar mecanismos para internalizar, ou seja, trazer cá para dentro aquelas decisões que já estão tomadas. Ou seja, é uma comissão do facto de consumado. Ou seja, tudo está decidido. Mas como o Governo da República pretende envolver a Assembleia da República, pede à maioria que crie esta comissão eventual... O que é que o pensamento é o contribuinte? Eu tenho que perceber o que é que eu vou dizer. Não é fácil. Pede esta comissão eventual para instrumentalizar a Assembleia da República, e aqui é que é uma atitude imoral por parte da maioria que pretende usar a Assembleia da República, instrumentalizando-a com uma comissão eventual para a reforma do Estado, que é uma autêntica farsa. Farsa. Porque aquilo que pretende é pura e simplesmente carimbar aquilo que já está decidido pelo Governo e pelo relatório do Acendido. Não tenho dúvida nenhuma. Mostra isso, está a digo nas vossas tradições de falar. O que dizem? 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 Vamos lá ver. Como é que se pode fazer uma reflexão sobre a reforma do Estado? O senhor... Quando nós sabemos que a reforma do Estado para os senhores, ou para este Governo, para este Governo, é despedir pessoal da função pública, é cortar nas funções sociais do Estado, na saúde e na educação, é despedir professores. É isto a reforma do Estado. Mas há alguém a que... Isto é uma reforma séria e honesta que se vai fazer do Estado. Ou seja, não temos de olhar setor a setor, que é independente da educação, da saúde... É isso para isso que os senhores estão convidados. É para isso que os senhores estão convidados. Exatamente para isso. Doutor Gessinto. Posso que o trabalho da comissão é isso? Mas a comissão... Como é que se pode... Como é que se pode fazer uma reflexão desta natureza, que deve de envolver... Deve de envolver as forças vivas da sociedade, nós estamos a falar da reforma do Estado em todos os seus setores, para torná-lo mais eficaz, menos esbanjador e mais eficiente no exercício das suas funções. Como é que se pode fazer numa comissão eventual com prazos tão curtos, com uma determinação clara por parte do discurso do Governo, de Paulo Portas e de Passos Coelho, que diz que o que está ali... Olha, não houve a declaração do secretário de Estado, que é a voz do dono do secretário de Estado de Moedas, que disse exatamente que aquelas medidas é mesmo para aplicar, muitas delas e que são boas. Portanto, se aquilo está determinado, então vão utilizar a Assembleia da República... Bom, já percebi a vossa técnica. É inadmissível, é uma falta de respeito... A Assembleia da Pai Nel, peço imensa desculpa, mas, aos senhores, eu ouvi-os atentamente, e os senhores estão sempre a perturbar, vão-me respeitar, porque eu sou o vosso colega de painel, e sou deputado aqui em igualdade de circunstâncias como os senhores. Portanto, deixem-me acabar, e os senhores rebatem-lhe os argumentos. Não podem introduzir sempre ruído, 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 para não deixar que eu passe a mensagem. A vossa mensagem passa. Desculpa, a vossa mensagem passa. Não, não, desculpa. Não é uma... Vamos ouvir a argumentação do doutor Jacinto. Não é sério, não. Não faz o menor... Doutor Jacinto. Portanto, nós temos-nos respeitados. Bom, como eu estava a dizer, o que este governo... Claro que a sua falta de razão... Doutor Guilherme, vamos ouvir o doutor Jacinto. Doutor Jacinto Serral. Eu percebo a sua dificuldade. Com esta falta de respeito para com os colegas, eu não tenho condições de obter a resposta. Eu percebo a sua dificuldade. Senhor deputado. Eu percebo a sua dificuldade. Está a querer demonstrar o indemonstrável. Se o senhor diz, a comissão não vai perceber para nada. Então, deixe-se lá ir à comissão. Doutor Guilherme, nós ouvimos a sua argumentação. Vamos ouvir a argumentação do doutor Jacinto Serral. Eu acho que é um material de tempo para discutir. Agora, que temos de fazer essas medidas e que devíamos fazer em consenso alargado perante compromissos externos que temos de responder e perante correções estruturais que infelizmente temos de fazer mais rapidamente do que era desejável, mas isso é responsabilidade até do Partido Socialista. Doutor Guilherme, já tive a oportunidade de explicar, doutor Jacinto. Vamos à questão da comissão e à posição do deputado do PS Mandar. Bom, o Partido Socialista tomou a sua posição e explicou porquê que não participava no âmbito desta comissão. Eu disse ainda há pouco, num ambiente perturbado, porque não tinha ambiente para falar com calma, que, de facto, esta comissão é criada para carimbar aquilo que são as decisões que já foram tomadas. Não tenho dúvida nenhuma, portanto, há uma decisão para cortar, para cortar de forma cega. É o corte de 4 mil milhões em setores que já estão apontados, que é o setor da educação, o setor da saúde e da segurança social. Esse é para cortar, e é para cortar de forma cega, e isto não é reformar nada. Ou seja, isto não é nenhuma reforma séria. E estar a utilizar a Assembleia da República, o Governo da República, utilizar a Assembleia da República para instrumentalizá-la com uma comissão eventual, nesta lógica de facto consumado, acho que é uma atitude imoral por parte da maioria. E é indigno para o próprio Parlamento. É indigno para o próprio Parlamento. Agora, em relação... Em relação à reforma dos Estados. O que é que o deputado do Piaça Madeira... O Partido Socialista... Foram eleitos é para participar nos trabalhos parlamentares, não é para os bancotarem. Não, é uma comissão eventual, que é uma farsa... Vamos à reforma dos Estados, doutor. Que é uma farsa... Mas isso é um juízo prévio, isso é um juízo prévio que os senhores fazem sem nenhum fundamento. Estão as minhas vermelhas para tomar pedido. Isso é um juízo prévio que os senhores fazem sem nenhum fundamento. Está a jogo com as duas razões. É assim que funciona a democracia representativa. Não é no boicóptero de trabalhos parlamentares. O debate não ganha com constantes interrupções em relação à linha de pensamento... Doutor Gessinho. Vamos. Com a questão da reforma do Estado, o Partido Socialista já demonstrou mais do que uma vez que está a trabalhar para já nas ideias para a reforma do Estado. Porque é preciso assumir de facto que a situação é difícil E quando é que vai avançar com essas ideias? É porque ainda não nos temos muito mais. Nós já temos ideias e estamos a trabalhar no próprio laboratório de ideias e têm lançado um conjunto de sugestões para a reforma do Estado. Agora, a reforma do Estado não se faz como este governo pretende fazer. Que é de uma total insensibilidade para com os problemas do país e da nossa economia. pretende contar para ficar bem aos olhos da União Europeia e do próprio FMI e isso não é uma reforma do Estado. Nós temos, se quisermos, de facto, cortar num conjunto de despesas que são supérfluas, são inutas, acabar com ineficiências Eu quero concretizar aqui uma questão. Doutor Guilherme Envolver as forças vivas da sociedade Todas as forças vivas da sociedade estão numa reformação profunda porque nós estamos a refundar um Estado e essa reforma do Estado que depois poderá ter implicações diretas numa futura revisão constitucional naturalmente que poderá, se houver um consenso alargado, poderá ter implicações e suscitar a revisão da Constituição da República mas para se fazerem reformas com esta dimensão em todos os setores do Estado em todos, e não é só em três é natural que nós temos de criar um amplo consenso um amplo consenso de maneira a que essas decisões Em relação à questão concreta Doutor Gessinto Um governo, hoje, porque tem uma maioria de forma deve, faz um conjunto de alterações Só falam em eleições? Bom, eu peço-me essa desculpa É que nem dá para colocar questões Eu neste momento devo confessar que é um ruído porque eu nem consigo colocar questões Doutor Gessinto Serral Em relação ao futuro do ADSE Em relação ao futuro do ADSE que é uma questão em que o PS não conseguiu portanto, veio a pessoa que tem a questão da saúde dizer que o ADSE deveria terminar veio o Carlos Jorrinho dizer que não era bem assim Em que é que ficamos? Hoje sabemos que o governo intenciona cortar digamos, os financiamentos ao sistema de saúde O deputado do PS Madeira que opinião tem sobre esta questão? Bom, eu peço-me essa desculpa Daniela Eu sei que a Daniela não tem culpa Não pode fazer esse tipo de pergunta Está montada Mas a estratégia está montada e parece que os dois combinaram para estarem constantemente a perturbar de forma desonesta Vamos à questão porque estamos em escassos minutos Não foja à pergunta que é incómodo da Daniela Não te sustifique connosco Não foja Responda Responda Peço-me essa desculpa E eu acho que as pessoas que só devem ter vergonha dos deputados Não se sustifique connosco para não responder uma pergunta Para estarem a fazer uma desculpa Claríssima, pertinente da Daniela Responda lá ao programa da ADSE Explique lá aqueles exagos todos O Partido Socialista E essa é uma questão que também se prende é um subsatur que se prende com os serviços de apoio no âmbito da segurança social e essa questão já foi clara inicialmente houve uma perturbação ou uma declaração que foi mal interpretada ou foi mal dita pelo responsável mas que depois veio ser clarificada pelo secretário-geral do Partido Socialista Reveja-se na argumentação do secretário-geral Há dois subsistemas que são há muito dispação aliás vários subsistemas mas em relação à ADSE há uma disparidade entre todos estes subsistemas que precisam ser na base do princípio de uma justa igualdade de tratamento dos cidadãos devem ser o mais aproximados possíveis e o que o secretário-geral veio dizer em relação à ADSE é que devemos dar passos no sentido de transformar esse subsistema da ADSE autossustentável para que não esteja o Estado a colocar ali recursos que vão muito para além daqueles que correspondem às comparticipações dos trabalhadores ao longo do seu exercício de trabalho que introduzem aqui fatores de desigualdade por parte do Estado com recursos do Estado no tratamento aos demais cidadãos nomeadamente os da Caixa de Previdência pergunto-se de fato as contribuições não são as mesmas não são as mesmas mas o Estado está demonstrado e o senhor sabe disso que o Estado entra com muito dinheiro portanto a ADSE não é um subsistema autossustentável com as receitas que advenham das contribuições por isso mesmo é preciso criar condições para que ele seja autossustentável e não estar a utilizar os recursos do Estado como estão a ser utilizados como fator discriminatório em relação aos outros que têm por exemplo a Caixa Geral concorda que o Estado reduza a compartilha não tem de haver aqui um estudo sobre como é que deve funcionar o subsistema da ADSE de maneira que ele seja autobiável ou então se houver esta participação direta com os recursos do Estado então têm de ser distribuídos de forma equativa por outros sistemas para que os outros cidadãos também possam beneficiar é isto que o Partido Socialista diz em relação a... não tem...